Seis e dezessete estamos de volta ao vivo no Seis Horas Notícias pela sua TV em Tempo SBT Amazonas já falando do temporal lá em Manacapuru. Olha gente muitos ventos fortes que derrubaram árvores, destelharam casas em quatro conjuntos habitacionais. Isso foi ontem, como eu falei, lá na cidade de Manacapuru, região metropolitana. A gente vai ver aqui na reportagem os estragos causados por esse forte temporal na tela dos Seis Horas. Parece até cena de filme de catástrofe. Mas as imagens que impressionam são do condomínio Ataliba em Manacapuru, que sofreu uma tempestade com ventos fortes que destelhou e destruiu aproximadamente 400 apartamentos do local. O desespero tomou conta dos moradores que presenciaram a forte tempestade. Passou um temporal aqui com mais de 150 km por hora e nós fiquemos todos apavorados, o pessoal está tudo na rua. O prejuízo foi tão grande para nós que até hoje tem mulher chorando, homens desesperados e a gente tem nos afrontado na coragem com muita fé em Deus. Outra preocupação ainda é em relação à energia elétrica, que pelo menos cinco portes foram atingidos e toda a rede elétrica do condomínio ficou comprometido. A preocupação dos moradores é saber para onde ir, já que os apartamentos estão sem condições de serem ocupados. Olha, eu estava deitada no meu quarto e aí a gente viu que estava se formando um temporal, mas a gente não imaginava que ia ser muito forte, ia ter toda essa proporção. E eu estava deitada na minha cama lá, quando eu escutei um barulho muito forte, eu achava que estava desabando o meu apartamento. Quando eu saí para fora, já estava tudo nessa situação. Agora a gente está querendo ver uma resposta de alguém, quem vai ser o responsável para nos ajudar aqui dentro, que nós não temos condições e nós precisamos do apoio do governador, do prefeito Beto D'Angelo, que olha por nós aqui. Foi um sinistro que aconteceu aqui por volta das 12h20 no município de Manacapuru, um vendaval que fez essa destruição toda aqui no conjunto Ataliba. É onde nós estamos com a equipe de governo aqui e a Prefeitura Municipal de Manacapuru, através da Defesa Civil e Secretaria de Assistência Social, fazendo já os primeiros levantamentos para as devidas providências, devidas providências no sentido de abrigo das pessoas que foram danificadas e dando esse suporte com a nossa equipe técnica aqui neste local. As autoridades prometeram uma solução para a população. Na verdade, foi acionada toda a equipe da administração para estar presente aqui conosco, a ação social, a defesa civil, órgão de trânsito e a limpeza pública. No primeiro momento, nós estamos identificando através dos nossos engenheiros se houve comprometimento das estruturas do local. Até então, não identificamos algo que pudesse nos deixar um pouco mais preocupado. Porém, houve danos materiais, estamos fazendo levantamento, vamos restabelecer o serviço de abastecimento, estamos trabalhando em cima disso, para restabelecer o serviço de abastecimento e fornecimento de energia. Já acionamos a Caixa Econômica, uma vez que esse condomínio ainda está dentro de um seguro, já acionamos o jurídico para que a gente comece a dar os encaminhamentos, da mesma forma que já acionamos também o apoio do governo do Estado através da Defesa Civil. Que situação, né? Daqui a pouco eu venho ao vivo com o Marcelo Bezerra, nosso correspondente lá em Manacapuru, para atualizar aí as informações, saber como é que estão as famílias nesta quinta-feira. Olha, falando em temporais, você já imaginou estacionar o carro e ter o veículo destruído pela queda de uma árvore, que é algo comum durante os fortes temporais. Ninguém, é claro, quer imaginar uma coisa dessa, não é verdade? Isso aconteceu com um motorista de táxi aqui em Manaus. Olha só, ele parou o carro no centro da capital e depois viu que uma árvore tinha caído em cima do veículo dele. Imagine o desespero! Você saberia a quem recorrer em casos como este? Vamos ver na reportagem. Aí toda hora era aquele, né? Passava um pedacinho de novo, de novo. Aí a gente avisava para os carros que passavam, que paravam, para não pararem aqui perto da gente. Aí eu não sei que eu fui, tive que fechar, né? Fui embora. Aí eu não sei como é que ficou. Depois das quatro horas parece que caiu. E caiu mesmo e foi em cima desse táxi, que estava estacionado na última terça-feira, próximo ao Tribunal Regional do Trabalho, no centro, como mostram as imagens. Apesar do transtorno, ainda é possível ver carros estacionados próximos da árvore. Ela fica ao lado da banca de café e lanche da Lídia, que também se preocupa, junto a outros vendedores, porque alguns galhos já caíram nas bancas. É só olhar mais de perto para ver a fragilidade causada pela ação do tempo. Acidentes desse tipo é chamado de sinistro por causas naturais, ou seja, uma ocorrência fora do normal que vai justificar a cobertura do seguro. E quem não tem seguro ou paga o mais barato, que não cobra esse tipo de sinistro? E juro que eu não sei para quem reclamar, não. Assim como Dona Lídia, tem muitas pessoas que não sabem o que fazer. Se se deparar com uma situação como essa, de uma árvore em cima de um carro, ou até mesmo da banquinha de lanche, como tem aí a Dona Lídia, de quem aí seria o prejuízo? A quem essas pessoas devem cobrar se algo dessa natureza, considerado um sinistro, natural, acontecer? Flávio explica o que fazer se acontecer dentro de um espaço privado ou público. Se uma árvore cai num espaço privado, o dono daquele espaço é que vai responder civilmente. Não é mais uma questão de seguro. Agora, se uma árvore cai num espaço público, quem é responsável pela manutenção, verificar se a árvore tinha uma doença ou não, é o poder público. Nesses casos, é o poder público que deverá ser acionado judicialmente. Ele ressalta que o cidadão pode procurar a ouvidoria da Prefeitura para registrar o problema e tentar o ressarcimento dos prejuízos. A gente viu o temporal lá em Manacapuru, que causou estragos. A gente viu o temporal em Manaus, que causou estragos também, com a queda dessa árvore em cima do veículo. Por sorte, graças a Deus, ninguém ficou ferido. E eu falei em Manacapuru, eu vou ao vivo agora com o Marcelo Bezerra, que já está prontinho lá para atualizar, trazer as últimas informações para a gente sobre a situação dessas famílias que tiveram suas casas destruídas pelo forte temporal de ontem. Muito bom dia, Marcelo, ao vivo de Manacapuru. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que acompanham o Seis Horas Notícias. Isso mesmo. Foi um momento de puro pânico, terror com os moradores que sofreram aqui no condomínio, no conjunto residencial Ataliba. Foi por volta mais ou menos de mil dia e vinte que aconteceu esse vendaval que destruiu vários apartamentos. Foram mais aproximadamente 400 apartamentos aqui que foram danificados. Pessoas que perderam objetos, eletrodomésticos. Mas quem vai falar com mais detalhes aqui, eu vou chamar agora o secretário de assistência social, Nathanael Nogueira, que tem mais detalhes sobre como tudo aconteceu, como é que chegou aqui os primeiros andamentos. Bom dia, secretário. O que a secretaria está fazendo a partir de agora com relação a esses moradores que foram prejudicados diante desse vendaval? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Após esse vendaval que ocasionou transtornos e danos para a comunidade aqui do Ataliba, a prefeitura, através do gabinete de gestão do prefeito, logo acionou toda a defesa civil, a secretaria de assistência social, educação, saúde e limpeza pública. O estado do Amazonas, a Amazonas Energias e também aqui o SAI de Manacapuru. Então, até o final da tarde, a prefeitura de Manacapuru, através da sua equipe, fez todo o levantamento de acompanhando as famílias mesmo, levando os primeiros atendimentos. E neste momento se trabalha aqui para o retorno do abastecimento de água, o retorno da energia que ficou sem energia a noite toda. E aqui já tem, desde os primeiros momentos de hoje, uma equipe de limpeza pública fazendo essa limpeza aqui do local. Graças a Deus que os prejuízos, Marcelo, foram somente na parte de material. E o acompanhamento psicológico. Então é isso, Mariana, foi momento de muito terror mesmo. Nós chegamos aqui ontem pela parte da tarde e a limpeza da prefeitura fez todos os trabalhos e está normalizado o abastecimento de energia, enfim. Mas vamos de temperatura, você pode ver que o céu está um pouco nublado, parcialmente nublado, mas com pancadas de chuva, viu, Mariana? A temperatura aqui para a princesinha do Solimões, a máxima é de 35 e a mínima é de 24 graus. Eu volto com você aí no estúdio, Mariana. Obrigada, Marcelo Bezerra. Olha, já fica aí, o povo já fica assustado depois do temporal de ontem, né? Vamos saber também como é que vai ser aí o tempo, tanto aqui na capital quanto em outros municípios do interior. Em Manaus, a previsão é de chuva, mínima 23, máxima 34 graus. Em Itacoatiara, tempo nublado, mínima 25, máxima 32. Em Coari, tem um pouquinho de sol ali, mínima 23, máxima 35 graus. Em Tabatinga, também tempo nublado, um raiozinho de sol, mínima 25 e máxima 33 graus. Agora eu vou saber com o Marcelo Macedo lá em Tefé, se vai chover ou vai fazer sol lá no município. Vamos ver. Mariana, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Mariana, antes de falar da previsão do tempo para Tefé, eu estou aqui na Praça Municipal Túlio Azevedo. Esta praça fica na região central do município de Tefé, conhecido como Espaço do Empreendedor. Segundo dados do CIPAM para Tefé, o clima é de céu claro, apacialmente nublado, máxima de 34 graus e mínima de 23 graus. Mariana, eu volto com você. Obrigada, Marcelo Macedo, direto de Tefé, trazendo a previsão do tempo para a gente aí. Um trio foi preso depois de assaltar passageiros dentro de um micro-ônibus alternativo lá no Distrito Industrial. Isso não é a primeira vez que acontece aqui na nossa capital. Esses bandidos aí usavam um carro roubado para fugir depois de cometerem os arrastões. Vamos ver. A prisão do trio ocorreu na Avenida Buriti, no Distrito Industrial, região sul de Manaus. Cláudio Nor Silva de Oliveira, de 25 anos, Otacílio Ferreira de Souza, de 23, e Talisson de Lima Araújo, de 22, estavam cometendo roubos pela cidade e foram capturados depois de fazer um arrastão dentro de um micro-ônibus alternativo, o chamado Amarelinho. Dos três homens presos, dois usavam tornozeleira eletrônica. Esse aqui era o veículo que era usado pelos bandidos para cometerem arrastões pela cidade. Ele foi tomado de assalto na manhã desta quarta-feira e durante a noite também foi usado, durante o assalto, a esse micro-ônibus alternativo. Só que os criminosos não conseguiram fugir, pois se depararam com uma viatura do batalhão de trânsito. Sim, nós estávamos fazendo a operação de trânsito em apoio ao CPA Sul, ali na Avenida Bonitia, no sentido centro-bairro, quando se deparou com o micro-ônibus, que vinha vários populares dentro. Daí pararam na barreira lá, dizendo que tinha um veículo que estava fazendo arrastão nas paradas de ônibus logo atrás. Daí, inclusive, por azar deles, o veículo estava atrás do micro-ônibus. Aí foi quando a gente interceptou eles lá e fizemos uma busca pessoal no veículo e encontramos o simulacro e os objetos pertencentes das vítimas. Os bandidos foram encontrados com essas duas armas falsas similares à pistola. Vários celulares foram recuperados pela polícia, assim como o veículo furtado durante a madrugada. Os suspeitos foram indiciados por roubo e furto qualificado. O caso foi registrado nesta delegacia da Zona Sul de Manaus. Eu vou falar de transporte coletivo agora porque já são quase duas semanas de frota de ônibus reduzida aqui na nossa capital. Paradas de ônibus lotadas, terminais de ônibus lotados, muitas reclamações e com razão dos usuários. Eu vou ao vivo com a Bárbara Mitoso para saber um pouco mais sobre essa situação. Bárbara, onde é que você está nesse momento? Muito bom dia para você. Bom dia Mariana, bom dia para você que assiste o Seis Horas Notícias desta quinta-feira, na verdade. Mariana, olha só, aqui no centro da cidade, aqui no Terminal Central, vou pedir para o Carlinhos mostrar agora o Terminal Central, como é que está a situação. Realmente, com essa redução de frota dos ônibus, tem poucos ônibus passando por aqui. A gente já está aqui há mais ou menos uns 20 minutos. A gente percebe que realmente está reduzido, que tem pouco fluxo de ônibus passando. Nos terminais, a gente pode ver que não está tão lotado, porque, assim, como você mesmo falou, já vai para duas semanas. E com isso, Mariana, as pessoas já saem mais cedo de casa, elas já não ficam mais saindo no mesmo horário para não perder o horário do seu trabalho, o horário do seu compromisso. Como a gente vem conversando durante a semana com várias pessoas que reclamaram, que falaram que já perderam o horário do seu trabalho, o horário do seu compromisso, que agora, com essa situação, eles acabaram mudando de horário, saindo mais cedo de casa. E por conta dessa redução de frota, na verdade, foi por conta da intervenção financeira que a Prefeitura fez no transporte coletivo, que houve essa redução na frota. E aí, o que acontece? O Tribunal de Contas do Estado, ele deu um prazo de cinco dias para a Prefeitura poder explicar essa intervenção, para poder dar um parecer com relação a essa intervenção financeira no transporte coletivo. O Sinetran ainda entrou com recurso, tentando fazer com que fosse interrompida essa intervenção, alegando irregularidades, mas o TCE não aceitou essa colocação do Sinetran e deu esse prazo aí para a Prefeitura dar um esclarecimento com relação a essa intervenção. Volto com você, Mariana. Agora, daqui a pouco eu volto contigo para mais informações. A Prefeitura e o Sinetran têm que entrar num acordo, porque a população não pode continuar sofrendo desse jeito. A gente falou de temporais, e agora eu vou falar em incêndios. Vou lá para o presidente Figueiredo, na Terra das Cachoeiras, onde uma agricultora teve a casa incendiada. E esse incêndio parece que foi criminoso. Eu vou ao vivo com o Jackson Salvaterra. Muito bom dia para você, Jackson. É isso mesmo, Mariana. Parece mesmo que foi criminoso. Muito bom dia para você, muito bom dia para quem acompanha o 6 Horas Notícias. O incêndio foi lá no quilômetro 165 da BR-174, precisamente na Cacaia, onde é conhecido o Lago do Rumo Certo, onde a agricultora havia saído de casa para ir trabalhar e quando retornou, e encontrou sua casa totalmente destruída pelo fogo. Ela, suspeita de algumas pessoas, então compareceu na delegacia aqui na cidade e registrou um boletim de ocorrência onde o caso está sendo investigado pela polícia. Os policiais já chegaram aí até o local para começar as investigações. Até então, o criminoso ainda não foi identificado. Mariana. Jackson Salvaterra, ao vivo do município de Presidente Figueiredo. A TV em Tempo está investindo para melhorar ainda mais o sinal aí na sua casa. Coisa boa, né? Se você conhece alguém que está com problemas para sintonizar a TV, dá só uma olhadinha nesse vídeo. A TV em Tempo está investindo na melhoria da qualidade de sua transmissão. Durante esse período, se sua TV digital ficar sem o sinal da TV em Tempo, SBT Amazonas sintonize novamente. Vá na opção de configurações ou setup do controle remoto da sua TV. Vá na opção sintonia ou busca de canais. Pesquisa automática. Só leva dois minutinhos. Pronto. É só isso. O sinal da sua TV está de volta. TV em Tempo, SBT Amazonas. Programação para toda a família. Gente, é muito fácil sintonizar. Ajuda aí teu vizinho, a sua tia, a sua mãe. Traz toda a família para ficar ligadinha aqui na tela da TV em Tempo. SBT Amazonas, que a gente está todo dia aqui te esperando em todos os horários. A gente vai agora com imagens ao vivo da área portuária de Manaus. Você vê aí? Bota para mim as imagens, produção. Aí as imagens ao vivo, no centro de Manaus. A gente volta daqui a pouquinho com essas imagens. No próximo bloco, você vai ver que pelo menos 80 cirurgias de fissuras labiopalatinas, conhecidas aí como lábios leporinos, vão ser realizadas esta semana aqui na nossa capital. Agora são 6 horas e 35 minutos. Não sai daí não, que a gente volta já. Não sai daí não, que a gente volta já.